Os apaixonados por videogame tem a partir de hoje um paraíso virtual lá na Avenida Paulista. Uma exposição gratuita que abriu agora há pouco, usa muita tecnologia para divertir. Essa exposição mistura arte e jogos. Os artistas montaram instalações interativas e o público também tem seu dia de criador. É a revolução das máquinas, mas com o domínio do homem. Tem bonequinho 3D que corre, pula, se pendura. Formas esquisitas que se mexem. E uma interatividade sem fim. A exposição tem 11 jogos e 6 instalações. Instalações misturam um pouco de arte com interação. A gente vai conhecer uma delas que está nesse espaço aqui. Tem essa mesa com objetos que a gente pode mexer. Vamos ver o que acontece se a gente faz um círculo. Ah, virou um lago. Olha só. Agora tem uma xícara. Vamos colocar no lugar que não tenha muita coisa. Aqui assim. Olha lá. Cresceram flores. Um prédio. E o meu lago já ficou cheio de patinho. Eu estou me sentindo um astronauta aqui. Mas eu precisei vestir. Esse colete cheio de luz. Eles amarraram umas coisas com fio aqui nos meus dedos. Ele tem uma série de sensores nos dedos, etc. Que medem seus dados biomédicos, né? Ele dá uma noção do seu estado emocional. Ele começa no azul. A pessoa é muito tranquila. Vai para o verde. Amarelo, vermelho. É estresse total. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as cartinhas? Eu não estou conseguindo pegar nada aqui. Aqui é tudo muito virtual. Esse, por exemplo, é o quadro sonoro. A gente usa uma caneta especial e desenha o que quiser. Então, por exemplo, aquele desenho que toda criança sabe fazer. Ou então, o nome do nosso telejornal. Olha só. SPTV. O detalhe é que depois do desenho você clica e ouve... O som desse desenho. Infantil? Que nada. E quem que se sai melhor nesse jogo aí? Você ou ele? Ah, eu. Já joguei esse aí e eu venci. Quem que está se divertindo mais aqui? É ele. É um momento que você distrai. Que você sai um pouco do que está acontecendo aqui fora. A exposição fica no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, até o fim de agosto. Fecha só as segundas-feiras e a entrada é grátis.